Quando você fala, eu voto no Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro, óbvio que ali já foi decretada uma sentença e o boleto vai chegar. Tipo, chegou muita coisa ruim. Você apanhou muito? Olha, eu vou te falar uma coisa. Antes de 2018, se as pessoas colocarem o meu nome no Google, Agostinho Fernandes G1, Agostinho Fernandes Veja, eu era uma pessoa que, eu estava direto no G1, pelo meu trabalho. Certo. A revista Veja, em 2013 ou 2014, me deu duas páginas na revista impressa. Caramba. Falando só da minha história. E eu nem era de esquerda, entendeu? Então, assim, quando eu me posicionei politicamente, porque eu sempre tive essa coisa esse dia, eu querer dizer o que eu penso, independente das consequências. Claro que, sem ser inconveniente. Eu não sou uma pessoa inconveniente tanto assim, que mesmo eu sendo bolsonarista, tem pessoas de esquerda que me seguem, que gostam de mim, que continuam comprando os meus produtos. Não são muitas, mas tem. Perdi muitas pessoas, né? Agora, esse boleto que você disse que chega, ele chega até hoje. Mas não é porque a esquerda esteja me punindo. É porque a direita é desorganizada. Exato. Entendeu? Porque, por exemplo, como é que antes eu estava em todos os veículos, eu era uma pessoa que comentava na mesa redonda do Big Brother. Sem eu ter nem seguidores, só porque eu era uma pessoa incrível que sabia se comunicar. Entendeu? E hoje, não tem isso na direita. Eu só venho aqui. Ninguém te chama mais. Ninguém me chama. Você tá entendendo? Porque na direita não tem essa união. Você percebe isso no quê? As pessoas se fazem na política pelo Bolsonaro e depois elas querem fazer carreira solo. Depois pulo do cavalo. Tem um monte. Só fazer um break rapidinho. Um break rapidinho para a Reginalda. A gente continuar com o papo aqui. Entra lá. O Agostinho tá aqui conversando com a gente. Agostinho oficial. Agostinho oficial, com dois Fs. Tá lá. Ele tem quase 5 milhões de segredos. Lá você vai ter o caminho para esses produtos, para esse lançamento do Agostinho. Vai lá, Reginaldinho. Posso fazer uma questão aqui? Pode fazer uma questão. Todo mundo perguntou. Ninguém perguntou. O quê? Só para finalizar. Ah, para concluir. Pode concluir. A gente tá na TV ainda. Só foi para a rádio. E aí terminando, claro, a minha linha de raciocínio. Então, assim, a conta chega no fato de que você sai de uma mídia, né? De ocupar um espaço numa mídia de esquerda e não ocupa o mesmo espaço no mercado da direita. Claro que como eu sou uma pessoa inteligente, o que eu fiz? Fortaleziu o meu varejo. Entendeu? Porque num atacado, hoje você entra na loja da Havan e você encontra os produtos das blogueiras de esquerda, mas não encontra os meus. E da mesma maneira... O careca não compra o seu produto? Pois é. Não, eu nunca cheguei a conversar com ele. Também, né? Nem patrocina aqui também. Vamos lá. Porque achava... Também não patrocina, não é? Mas onde eu quero chegar... Nem cigarro esses caras vão levar quando a gente for preso. Onde eu quero chegar é na falta de união. Exatamente. Eu não estou falando... Então, por exemplo, meios de comunicação de direita. Eu sou chamado aqui. Entendeu? Sim. A Paulinha te ama. A Paulinha me ama. Como é que você faça a maquiagem nela? Porque a Paulinha me pergunta... Vou te falar uma coisa. Aqui é o produto. O SBT, por exemplo, é uma emisora conservadora, correto? Correto. Eu, depois de eu ser desmarcado umas quatro a cinco vezes, eu fui chamado. Certo. E nós gravamos o programa Civil Santos, dia 7 de dezembro. Até hoje eu não fui pro ar. Mas demora. Isso é gaveta. Ah, mas lá é... Ah, é gaveta. Meu filho ficou seis meses. Calma que você vai entrar. O meu filho foi lá. Ele era pequenininho. Tinha 12 anos. Não, tinha 12. Foi agora, é gaveta. Passou agora. O SBT é uma puta, gaveta. Eu tenho essa perspectiva, assim, da falta de união. E como eu te disse. Então, assim, a conta chega? Chega. Porque eu era uma pessoa que tinha uma presença na imprensa, uma presença no mercado. E hoje eu não tenho mais naquela configuração. Mas você tá mais fortalecido hoje. Mas eu me fortaleci em tudo aquilo que depende de mim. Então eu falei assim, bom, se eu não consigo entrar nas grandes lojas por conta do meu posicionamento político, eu vou renunciar a ele? Não. Eu vou abrir a minha própria loja física. Sim. É isso aí. Entendeu? Qual é a sua loja física? Eu abri um kiosque em shopping, que foi um kiosque modelo, que eu deixei ele por oito meses pra fazer todo o levantamento de faturamento, de planejamento estratégico. A partir do próximo ano, vou começar a vender a franquia desse kiosque. Ah, Shark 3. Então é uma maneira de eu expandir, me expandir sem depender dos outros. E aí, voltando, a gente tá falando do quê? Dessa falta de união que a esquerda tem, que a direita não tem. E você vê isso no planejamento de carreira dos políticos de direita. Que eles se elegem com o Bolsonaro e depois eles tentam fazer carreira solo. Por exemplo, agora nós estamos numa situação onde a prefeitura de São Paulo pode ir pro Boulos. Poderia ir pra Joyce Hasselman, correto? Poderia. Ela foi uma das mulheres mais votadas do Brasil. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, a direita no Brasil, ela tem ainda que amadurecer muito, sabe? Porque é ali que a gente tá perdendo espaço na política. É o que eu acho. Tá certo? Humildemente. É isso aí. Eu hoje... Uma salva de palmas. Vamos aplaudir. É verdade. Mas é verdade. É uma boa observação. Tá certo. Eu hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa hoje que eu estou na direita e eu faço questão de fortalecer a direita pelo Bolsonaro e pela Michele. Se eles um dia não estiverem mais, meu amor, eu acho que adios.